Quando Cheguei em Casa do Trabalho Fui logo em nosso quarto e nosso armário Tudo estava revirado Então senti que te perdi Chorando, magoado Vendo espelho ao meu lado Letras em batom, escritas sim Amor não dá pra te explicar Te amar eu sempre quis Mas foi em vão Meu coração jamais bateu por ti Eu vou buscar o meu lugar A minha direita Espero que lhe entenda E seja feliz Quando Cheguei em Casa do Trabalho Não te vi Chamei pelo seu nome Mas você não estava ali Fui logo em nosso quarto e nosso armário Tudo estava revirado Então senti que te perdi Chorando, magoado Vendo espelho ao meu lado Letras em batom, escritas sim Amor não dá pra te explicar Te amar eu sempre quis Mas foi em vão Meu coração jamais bateu por ti Eu vou buscar o meu lugar Eu vou buscar o meu lugar A minha direita Espero que lhe entenda E seja feliz Um lugar de explicar Te amar eu sempre quis Mas foi em vão Meu coração jamais bateu por ti Eu vou buscar o meu lugar Eu vou buscar o meu lugar Espero que lhe entenda E seja feliz Eu vou buscar o meu lugar E seja feliz E aí